Pode ir para o dia, pode. Eu e muitas outras pessoas queremos mudar isso. Botar o trabalho nas escolas e voando roupas, com roupas e animais. Assim, a vida dela vai mudar para melhor. E quando ela esquecer, vão saber ler, escrever e ter seu próprio trabalho. E vocês, comem a roupa polígula. Tô nervosa. Tchau.